Nothing more for you Eu continuo aqui Quinto à décima, sexta Espoagro Lá no meu amigo, que é pré-candidato a vereador Tenente Coronel Dias Tá passeando aqui com os amigos Cumprimentando a galera E assistindo o show do Fernando Sorocaba O Fernando é quase coisa nossa Falei pra ele lá no Camarim Fernando, você é mais cuiabano do que paulista Do que a rondoniense É nosso, é nosso sim Espoagro tá na memória Tá na vida dos cuiabanos e montagrossenses Então, fico muito contente De ver a polícia militar Nos espaços, ocupando, deixando tudo mais tranquilo Pra que a gente consiga aproveitar ainda mais Esse ambiente que é da família Então, tá aqui com você, meu amigo Junto com os amigos também É importante pra gente Passarmos por momentos muito difíceis E às vezes a gente não consegue dar valor Pra esses momentos bacanas Porque já me lembrou como a gente tava na pandemia Então, é época sim Da gente confraternizar Fazer comércio Estimular o agro E ainda mais Curtindo um show bacana como esse Do Fernando Sorocaba Além de falar O senhor não é um pré-candidato Logicamente É na segurança pública, né Tem alguns fatores aí Que a gente vê que tá complicado Primeiro, o avanço Do clima organizado Bem organizado Todas as esferas Agora já tá até na esfera judicial Política, enfim, tá tudo Como é que vai pra combater isso? Né? E quais são os seus projetos Quando o senhor for entrar lá Pra segurança pública? Existe uma compreensão Que pra melhorar e avançar Em relação a esse aspecto A gente precisa entender Que exige uma atuação Tanto do governo federal, estadual De todos os poderes Ministério Público Eu acredito que enquanto nós Todos nós Não sentarmos numa mesa E discutirmos Sem vaidades Observando que o que cada um Pode colaborar Efetivamente Pra buscar os criminosos Diminuir os impactos Das facções Nós não iremos vencer Essa guerra Aliás Se continuarmos Do jeito que estamos A tendência É evoluir muito rápido Como um câncer Então Foi por isso Uma das motivações Que eu aceitei Esse desafio Parabéns pro senhor Que o senhor tenha sucesso Nessa nova caminhada Obrigado aí Forte abraço A todos que acompanham Nosso trabalho Conta conosco Quem estiver aqui Curta o show Quem não veio Pra Espoagro Vem A festa é muito bonita Eu continuo aqui Quinto às décima Sexta Espoagro Show do Fernando Sorocaba Rolando lá Meu amigo Daniel Monteiro Dos diretores aqui Da Espoagro Do Sindicato Rural de Cuiabá Você chegou a conhecer o Fernando Aqui em Cuiabá Quando ele andava tocando Na Arena Country Aqui Eu só fiquei sabendo Não conheci não Ele andava com uma violinha Aqui tocando nos bares Lógico É um privilégio saber Que ele está sendo Uma carreira nacional Brilhante Ele Fernando Sorocaba E está aqui compondo Com a gente Cantando hoje Ficou quase lotada Mais uma vez Ontem foi um sucesso E a gente fica até arrepiado De falar A gente apoia O Sindicato Igual você Jão Sempre ajudando a gente Participando Jão É um parceiro nosso É um parceiro mesmo Não sei se eu posso falar isso Jão Mas você sempre É estar de casa Você mora no meu coração Você sabe disso É Raias da Espoagro Teve alguém Que ajudou muito Se não fosse Algumas das pessoas É verdade O Celso Logueira Falou muito Da Realização da Raias Agora Agora A Espoagro Elcio Presidente Celso Logueira Todo mundo Participando E ajudando Para ter um grande evento Como esse Realmente A gente está Galgando cada vez mais Para o sucesso Da Espoagro E reativar Aquele sentimento Do que foi A Espoagro Antes Eu acho que Esse sentimento Hoje A gente passa aqui Das pessoas vindo Do público vindo E do desprendimento Das pessoas Em realizar Esse grande evento Exatamente Meu amigo Daniel Monteiro A Espoagro Está só começando Tem mais uma semana Pela frente Vamos convidar a galera Para vir prestigiar Aqui toda a semana E fechamento Conhecimento do rodeio Dia 20 Com Bruno Marrone E também Luan Santana O rodeio começa Quarta-feira que vem Eu peço Que todos vêm Comparecer É um evento É um evento nosso Da Sociedade Cuiabana É um evento tradicional Que tem muito sentimento Então eu convido Todo mundo Para vir Prestigiar Vai ter rodeio Quarta E com certeza Como você falou Sábado Fechamento Luan Santana E Bruno Marrone É isso aí Grande Daniel Monteiro Um dos diretores Aqui Do Sindicato Rural De Cuiabá Fernando Sorocaba No palco Para você Música For you